Mãe, tua vida, teu caminho é de paz e amor A tua vida é uma linda canção de amor Abre teus braços e canta a última esperança Esperança divina de amar em paz Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir A beleza de amar Como o céu, como a flor, como a luz Amar em ti, nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo iguais a você Você Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo iguais a você Você Se todos fossem no mundo iguais a 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 você